Essa é a segunda vez que o julgamento dos cinco acusados de matar o cronista esportivo Valério Luiz é adiado. Na primeira vez foi por causa da pandemia, em 2020. Agora, porque o advogado de defesa de Maurício Sampaio, Neymoura, desistiu do processo. O juiz, Lourival Machado, que preside o júri popular, teve de adiar a sessão. Os motivos que ele renunciou, isso é uma questão entre ele e o constituinte dele, que é o réu. O Maurício Sampaio. Então, para o processo em si, o que me cumpria fazer foi determinar, suspender a sessão, até porque não poderia ser acaso em que há desmembramento, há essa possibilidade. Mas em razão do réu ser coautor, então ele não poderia ser julgado antes dos partícipes, que são três partícipes, um coautor e o autor direto, que é o acusado de ser o autor dos disparos. Então, em razão dessa situação, impossibilidade de ser desmembrado o processo, foi redesignada a sessão e não haverá o desmembramento. Todos serão julgados conjuntamente. Segundo o Ministério Público, Neymoura comunicou ao Maurício Sampaio que não faria mais a defesa dele no dia 3 deste mês, ou seja, há 10 dias. Mas só informou essa decisão ao Tribunal de Justiça na última sexta-feira, depois das 6 horas da tarde. Neymoura estava à frente da defesa de Maurício Sampaio desde que o processo começou, em 2012. E essa desistência do processo, faltando poucos dias para o júri popular, causou estranheza no judiciário. Acompanhou toda a fase pré-processual, toda a instrução, ele fez a defesa, ele que interpôs os recursos. E, surpreendentemente, ele renuncia, faltando três dias para o júri. É uma coisa que isso não é conduta processual. Isso dentro do processo não é a forma de você conduzir uma defesa. Para o Ministério Público, foi uma manobra de Maurício Sampaio, acusado de ser o mandante do crime, para atrasar ainda mais um processo que se arrasta há quase 10 anos. Foi uma manobra, um advogado que está no processo desde o início da investigação, na sexta-feira, às 18 horas, desistiu do processo, renunciou ao mandato. E a gente já esperava algum tipo de manobra nesse sentido, visando adiar o julgamento. E infelizmente aconteceu. Maurício Sampaio tem dez dias para anunciar um novo advogado. Se ele não fizer, a Justiça pode designar um defensor público para assumir a defesa do acusado. Nesta segunda-feira, Maurício chegou acompanhado do advogado Tales Jaime, que faz a defesa de dois réus no processo. Tales, que é vice-presidente da OAB de Goiás, disse que não é oficialmente o defensor de Maurício, mas destacou que as conversas estão encaminhadas para isso. Nós já estamos na defesa do Ademar Figueiredo. Agora, em razão da renúncia do doutor Ney, eu irei falar com o Maurício, nós vamos ver qual o andamento. Mas nós temos uma certeza, dia 2 de maio o julho será realizado. A família de Valério Luiz lamenta o adiamento, mas a expectativa por Justiça continua. A minha expectativa é a Justiça, a condenação de todos eles, para que paguem pelo que fizeram. Mesmo porque existe um preconceito corrente de que, como demorou tanto o pré-julgamento, algumas pessoas têm a ideia de que, de certa forma, o crime estava sendo investigado. Mas não é verdade. As investigações terminaram em fevereiro de 2013. Desde então, não teve mais nenhum fato novo. Todo esse tempo foi exclusivamente devido a recursos, a processos judiciais, a defesa dos acusados. Mas a única tese, a única história que existe dentro do processo, desde aquele tempo até hoje, é a mesma. O cronista esportivo foi assassinado no dia 5 de julho de 2012, na porta da rádio onde trabalhava, na rua C38, no setor Serrinha, em Goiânia. Um motociclista se aproximou e disparou seis vezes. O crime abalou o Estado e repercutiu em todo o Brasil. A motivação, segundo a polícia, teria ligação com críticas constantes que Valério Luiz fazia à diretoria do Atlético Goianiense, da qual Maurício Sampaio era presidente na época. Além dele, respondem pelo crime. Ademar Figueiredo, cabo da polícia militar, acusado de ser o autor dos disparos que mataram o radialista. Urbano de Carvalho, acusado de contratar o Ademar. Marcos Vinícius Pereira Xavier, açougueiro, acusado de planejar o crime. Hoje ele mora em Portugal. Djalma da Silva, sargento reformado da PM. Ele ajudou a planejar o crime e foi denunciado por atrapalhar as investigações. O também jornalista e pai de Valério Luiz, Mané de Oliveira, lutou muito pela prisão dos réus. Ele faleceu no ano passado sem sequer ver uma data de julgamento marcada. É uma consequência também do fato de ter demorado tanto. Não deveria ter sido assim. Crimes, todos os crimes de homicídio, mas ainda mais com a barbaridade que foi, como esse, deveriam ter realmente uma resposta mais rápida e ter sido marcado logo, quanto antes, esse julgamento. Mas eu gosto de pensar que onde ele estiver, ele está vendo tudo isso que está acontecendo e vai saber que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, tudo o que podemos.